São 87 carros, 57 motos, 7 caminhões entregues para os funcionários da SaneSul poderem melhor atender o seu propósito, o seu objetivo, que é levar água de qualidade e ampliar saneamento básico em todo o Mato Grosso do Sul, em 68 municípios. E é isso que motiva o Estado e a própria SaneSul, tenho certeza, esse desafio de levar esgotamento sanitário para todas as pessoas do Mato Grosso do Sul. Vai ser o primeiro Estado a concluir essa etapa dentro já do novo marco de saneamento. Água é um bem vital para o meio ambiente, para as pessoas, para a vida. E a responsabilidade com o saneamento é saúde e a preservação da natureza.